Olá a todos, no vídeo de hoje iremos fazer um passo a passo de como alterar o circuito do módulo relé de 5 volts para fazer ele trabalhar com uma tensão de acionamento de 3.3 volts vindo de um ESP8266, pois como bem sabemos, esses módulos só acionam os comandos se a tensão de trigger for de 5 volts e viabilizando a utilização dos mesmos no módulo ESP8266 ou nos ESP32 e tudo isso com a substituição de apenas um transistor, eu sou Jameson Marques do canal FVM Learning Sejam bem vindos, em uma grande quantidade de tutoriais que fizemos aqui em nosso canal, eu costumo mostrar esses módulos indicando que é só substituir os LEDs que usamos para exemplificar por esses módulos sem muito segredo, quando adquirimos esses módulos não haviam disponíveis os ESPs em nosso território nacional o que haviam disponíveis eram os arduinos, por esse motivo ele só trabalhava com o trigger em 5 volts pouco tempo atrás fui fazer um vídeo como receber comandos da Alexa com o ESP8266 para trazer para vocês nossos importantíssimos inscritos, porém, no momento de acionar o módulo ele não respondeu verifiquei portas, conexões, alimentação, código e etc, fiz de tudo e não funcionou daí fiz uma pesquisa na internet e verifiquei que existia uma grande quantidade de pessoas com o mesmo problema foi daí que surgiu a grande ideia de fazê-lo funcionar nos ESPs 8266 em primeiro lugar, fiz o levantamento do circuito, analisei e fui para o datasheet do transistor e verifiquei que eu mesmo tenho VBE, ou seja, Tensão de Base Emissor de 5 volts e é um transistor de baixo ganho, daí resolvi substituí-lo por um transistor de uso comum fiz esse arranjo para mostrar a você que o módulo sem alteração não funciona além de tudo, essa é uma prévia do vídeo que estamos preparando para vocês então, vamos ligar o módulo como podemos ver, ele já aciona o relé isso é normal, pois esse tipo de módulo trabalha de forma inversa ou seja, quando a porta está em alta, ele está desativado quando a porta está em baixa, ele está ativado então vamos ver Alexa, Turn On Lamp 1 Como podemos ver, o LED acionou porém, o módulo nada fez continua do mesmo jeito Alexa, Turn Off Lamp 1 Nada acontece vamos trocar o módulo por um que nós já fizemos a alteração então vamos tentar acionar Alexa, Turn On Lamp 1 como podemos ver, ela ativou o módulo está vendo a diferença? nesse módulo que alteramos, utilizamos um transistor comum como esse aqui, o C945 é bastante comum termos esse em sucata então você pode facilmente encontrá-los você pode também utilizar os transistores BC1548, BC338, BC1549 ou qualquer outro de uso comum o que devemos ficar atento é a pinagem do mesmo já fizemos a alteração nesse primeiro módulo com o transistor C945 esse transistor tem sua configuração como podemos testar aqui com o multímetro, emissor, coletor e base nessa segunda alteração iremos fazer agora com o uso de um transistor de uso geral BC1548 que é bastante comum e que também podemos encontrar facilmente em qualquer sucata vamos analisar o circuito do módulo já tinha feito a análise do transistor então já sabemos que essa primeira perna é a base esse do meio é o coletor e esse abaixo é o emissor ele é um transistor PNP mas o que iremos fazer? bem, iremos substituir o transistor iremos inverter esse diodo aqui e iremos inverter os LEDs então vamos começar a retirá-los nesse momento não estou com nenhuma central de solda aqui ou sopradores ou qualquer outro tipo de equipamento mais adequado para retirar peças SMD então utilizarei o método grosseiro mesmo colocar muito estanho e soltar os componentes então vamos fazê-lo depois de tudo terminado o seu módulo ficará mais ou menos assim retiramos o transistor os LEDs o diodo e o conector esse é o diodo que iremos utilizá-lo novamente só que com a polarização inversa e aqui está o transistor que iremos substituir então vamos pegar o transistor e juntar as perninhas dele e colocá-lo no lugar como no primeiro exemplo que fizemos se o seu transistor ficar com as perninhas uma maior que a outra é melhor torá-las para ficarem iguais vamos colocá-lo com muita paciência pois dá um pouco de trabalho mas não é impossível de se fazer se você tiver um alicate de bico fino ou qualquer outro equipamento para segurar o transistor será bom pois ajuda bastante para colocá-los e aí depois de colocado pegue o diodo e como podemos ver na placa original está assim iremos colocá-lo inversamente com uma pinça ou alicate bico fino ou qualquer outro instrumento que você tiver disponível e solde ele inversamente ao original e aí e aí depois de soldado o diodo vamos colocar os leds como está na placa original vamos pegar o led 1 que é esse vermelho e vamos colocá lo inversamente como já explicado podemos olhar aqui no led que essa parte maior no interior do mesmo na grande maioria dos leds é o negativo então vamos soldá lo na placa com a parte maior para dentro e a parte menor para fora e faremos com o led verde também depois vamos pegar o conector e soldá lo também depois de tudo soldado analise bem direitinho para ver se não tem nenhum curto circuito no módulo principalmente no transistor que as perninhas são muito juntas se tudo ok vamos testar o módulo alterado alexa tornou o lamp 1 funcionando perfeitamente vamos desligar alexa tornou o lamp 1 perfeitamente vamos ver novamente alexa tornou o lamp 1 alexa tornou o lamp 1 perfeitamente alexa tornou o lamp 2 alexa tornou o fan alexa tornou o alexa então é isso pessoal depois de mais um projeto concluído me despeço por aqui o meu muitíssimo obrigado espero ter ajudado peço de que se inscreva no canal de um like se inscreva na nossa página do facebook curta nossa página e se essas informações te ajudaram compartilha para que outras pessoas possam ter a mesma oportunidade que você está tendo e que deus abençoe a todos nos vemos nos próximos vídeos xalom tchau Obrigado.